Muito bem Lu, beijo querida. Ainda te pego? Ai se eu te pego Lu Pontes pra sentar nesse sofá. Bom, já que Lu Pontes não senta no nosso sofá, mas traz dicas especiais pra gente, a dica agora é uma receita de um caputino gelado. Gente, nesse verão, tudo de bom. Dá só uma conferida. Verãozão a todo vapor, mas você aí gosta de café? Gosta de caputino? Mas você não precisa se preocupar se o verão está quente demais, se o calor está te sufocando, porque agora nós estamos aqui com a Natália, que é barista, e vai ensinar pra gente a receita de um caputino gelado. Tô até pagando pra ver isso, hein? Deve ficar uma delícia, hein? Fica maravilhoso, muito gostoso. E o que a gente precisa pra fazer, Natália? É bem simples. Eu procurei utilizar ingredientes que todo mundo tem em casa pra conseguir fazer no dia a dia. Os ingredientes são 3 bolas de sorvete, 5 pedrinhas de gelo de café, 50 ml de creme de leite, 50 ml de leite, 2 colheres de sopa de açúcar, chantilly, cacau e canela pra polvilhar. Muito bem. Vamos lá, então? Vamos, vamos lá. A gente começa adicionando o sorvete. São 3 bolas, é isso? Isso, 3 bolas de sorvete. Isso dá pra... isso é uma... Uma dose. Uma dose. Caputino gelado. Uma xícara de 3... uma taça, desculpa, de 300 ml. Adicionei o gelo, 6 pedrinhas. 2 colheres de sopa de açúcar. Açúcar cristal aqui no carro. Açúcar cristal mesmo. Creme de leite. Creme de leite normal, tem que tirar soro, nada disso, aquele de caixinha mesmo. Sim, mesmo, mais prático. E leite. A gente vai bater. Agora a gente vai decorar a taça. A gente coloca uma caldinha assim. Isso é só aquelas taças de milkshake, né? Isso, a calda é aquela utilizada pra sorvete mesmo. Pra finalizar, a gente decora com chantilly. Que aqui, no caso, você já tem uma máquina própria. Então, no mercado, você tem que tomar chá pronto. Olha, vai ficando... vai tomando forma, né? Todo um tchan, né? E a gente adiciona um pouquinho de canela. E o chocolate em pó, o cacau. Tá pronto. Que luxo isso. Gente, isso tá com uma cara boa. Agora, eu vou... Deliciar. Com toda a educação, que eu sou dessas, experimentar esse caputino gelado. Porque essa é a hora da verdade, né, Natália? Essa é a hora da verdade. Agora que a gente vai ver se ficou gostoso mesmo. Muito bem. Então, vamos experimentar. Aquele momento que eu tenho que ter maturidade para experimentar. Então, vamos lá provar esse caputino gelado. Bom, primeiro precisa da colher, né? Isso. Para poder... Para saborear o chantilly. O chantilly. Que pode sozinho, ou então pode dar uma chegadinha lá dentro também, né? Pode. Vamos ver aqui. Colvilhado com cacau em pó. E canela. E canela. Essa parte já me deixou feliz. Maravilhosa mesmo. Bom, mas aí depois, lá dentro, a gente vai precisar do canudo. Olha que eu estou gostando desse negócio. Presta atenção. Vocês estão querendo aí em casa também? Estão com água na boca? Olha só. Isso é bom demais. Gente, eu achava que o caputino tinha que ser quente. Não. Não, pode ser gelado. O café, ele dá uma diversidade muito grande de bebidas. A gente pode trabalhar com ele de diversas formas. E gelado também no verão. Então está aí para vocês uma dica. Vale a pena. Pode fazer que eu garanto que vale a pena. Muito bom. Natália, adorei. Mas eu queria que você ensinasse mais uma receita para a gente. Claro. Semana que vem você volta? Volto. Perfeito. E o que a gente vai fazer semana que vem, então? Já vamos deixar todo mundo preparar. Nós vamos fazer um frappé de paçoquinha com café. Frappé de paçoquinha com café. Aguardem. Aguardem.